Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo sobre o comparativo do Gantry 5 vs Helix 3 no Joomla, que é um artigo que eu escrevi no Medium e vou deixar o link na descrição do vídeo. Antes de começar o comparativo, vou falar um pouco sobre esses dois frameworks de template, certo? Começando aqui com o Gantry 5, você pode acessar aqui a página do framework pelo Gantry.org. Ele é um framework de template desenvolvido pela RocketTem, que é um clube de template que além de trabalhar com o Joomla, trabalha também com o WordPress e com o Grave, que é um outro CMS que foi construído para desenvolver páginas estáticas, sem usar banco de dados. É muito semelhante ao Middleman, ao JQ, para quem conhece esse tipo de tecnologia. Ele é um framework inscrito em PHP e com base no Grave, que é justamente esse CMS de páginas estáticas. Então toda a estrutura do Gantry 5, toda a parte básica, base dele, foi construída com tecnologias que existem no Grave. Eu posso citar aí três dessas tecnologias, que é o Twig, que é um template engine para PHP, o IAML, que é um arquivo de estrutura de dados para trabalhar com configuração e o CES, que é um compilador CSE, pré-compilador CSS. Pelo Grave ser bem flexível, o Gantry 5, por ter a base dele, ele trabalha tanto para Joomla como para WordPress, então você consegue trabalhar com o Gantry nesses dois CMS. Já o Helix 3, ele é um framework de template desenvolvido pela Joomla que também é um clube de template, que é focado somente no Joomla. Também é escrito em PHP e ele usa como base para a estrutura dos layouts o Bootstrap 3, além de outras coisas também. Ele usa também um pré-copilador, só que no caso do Helix 3 é o LES, ao contrário do Gantry, que é o CES. Usa a biblioteca de fonte do Fonte Alsan e também usa a biblioteca de fonte de ícones do Fonte Alsan e usa a biblioteca de fonte do Google. O Gantry 5 também utiliza essas duas bibliotecas. Ok? Então vamos começar com o comparativo. Então eu vou dividir aqui o comparativo em alguns aspectos de comparação. E o primeiro aspecto é o tipo de instalação.